Buenas gurizada! Eu sou o Fabinho do canal TINED! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bora então de unboxing hoje? Então já deixa o seu likezaço aí para fortalecer o vídeo e fortalecer o canal também. Se inscreva se você gostou do meu conteúdo e ative o sininho das notificações. Vamos para mais unboxing que é muito bom de se fazer. Bora lá então! Eu comprei esse jogo com Jonas Adalmol Silva. Ele é lá de Santa Catarina. Então vamos lá! Mais um game aí da coleção. Esse jogo aqui faz muito tempo que eu não jogo, porque o da versão Play 4 que eu tenho, ele acabou sofrendo uns trincos bem no centro. Ele está funcionando ainda, mas eu não quis arriscar e colocar no Play para não dar problema no console de repente. Então faz muito tempo que eu não jogo. Eu comprei ele agora na versão Play Station 5, com melhorias, né? Eu comprei ele nessa versão porque a versão de Play 4 eu já tenho. Então... E o preço dele estava bacana. Deixa eu tentar abrir aqui. Bem fechadinho. E o preço dele estava bacana. Esse deu? Vamos dar uns cortes. Beleza. Deixa para cá. Show de bola, né? Cara, que jogão Esse é um baita jogo E ele veio com Com as DLCs, né? Então tá aqui, ó The Witcher 3 Wild Hunt Versão Playstation 5 aí Com as expansões Heads of Stone Blood and Wine E tem mais uma DLC Aqui Que tem itens inspirados Na série da Netflix Tem uma série E é uma série boa até Interpretada pelo Henry Cavill O ator ali Que interpretou O super-homem Ele fez o papel aí Desse personagem Do Geralt of Rivia Geralt de Rivia Da série The Witcher Bacana esse jogo aqui, eu trouxe pro canal Ele tá rodando de fundo Trouxe algumas gameplays Lá no início do canal Trouxe análise também Desse jogo Essa aqui é a versão Play 4 Agora vamos então pra versão Play 5 Eu pretendo trazer pra vocês Não o jogo novamente Mas pretendo trazer pra vocês As DLCs, né? Mostrando um pouquinho aí Que eu até hoje não joguei ainda Então aqui, ó Vamos abrir ele Bacana esse jogo, cara Deixa eu pegar Vamos abrir Mais um pra coleção aí Mais um pra curtir, né? Só colecionar Não adianta Tem que curtir O game Comprar pra se divertir Vamos ver mais de cima aqui Se eu consigo abrir Agora Estou apanhando aqui pro O plástico Aí Estamos abrindo então Tem coisa boa A mídia física É outro nível Pela mídia física Pelo menos o jogo é meu, né? Não é assim Pra... Eu não tô comprando apenas Uma licença Aqui o jogo, ó Aqui da frente Pra vocês verem Aqui da frente É a parte lá em trás As expansões Bacana, né? Vamos abrir então Ah, essa versão aqui Eu tava achando que ia vir com um mapa e tal Que nem na versão do Play 4 Vem só o disco, ó Só o disco Eu vou pegar a versão do Play 4 Pra vocês verem A diferença Essa é a versão do Play 4 Essa é a versão do Play 5 Aqui pra começar Vendo uma luva, ó A luva Olha só Aí vem o manual junto Olha o tamanho do manual, cara É preto e branco Mas Olha o tamanho do manual que vem junto, ó Manualzinho Deixa eu deixar aqui E olha a diferença dentro O que que vem, né? Ó O jogo Vem o CD da trilha sonora Com as músicas Com as músicas É Aqui vem Um cartãozinho De agradecimento De contar o jogo E É Aqui vem outra Mostrando Os personagens do jogo, né? Outro livrinho mostrando os personagens e tal E O mapa Ainda por cima, né? Olha a diferença, cara Daquela época do Play 4, né? No início ali do Play 4 Pra Para os dias atuais, né? Ó o mapa Bacana, né? Vai ser um Play 4 aí E mata pau, cara Mata pau Vai ser um Play 4 Muito bacana Então Mais uma vez Aqui eu vou mostrar pra vocês A frente A parte de trás Beleza É Quantos gigas? Eu vou dar uma olhada pra ver quantos gigas aí Deixa eu dar uma olhada aqui 65 gigas Tem a função do As funções do Do controle DualSense Show de bola, né? Bacana Aqui tá uma versão do Play 5 E A outra versão do Play 4 Que veio com os mapas Mapa e trilha sonora Bacana, cara Olha o jogão de fundo É um jogo que eu joguei demais, cara Eu joguei ele Acho que eu usarei ele umas 3 vezes na época Mas dá problema, né? Ele já era um jogo bacana Já era um jogo bonito E eu vou ver se vocês conseguem ver o que deu de problema nele aqui Acho que vocês vão conseguir Aqui, ó Tá vendo essa manchinha? Trincou, cara Do centro aqui Até uma parte aqui O jogo funciona Mas eu não quis mais Eu não quis Colocar no console Pra não De repente Um passar do tempo Dar problema no console, né? Então Por isso que eu tinha que comprar de volta, olha Trincado dele ali Então agora Peguei a versão Play 5 aí Com os gráficos melhorados Mas a versão Em questão de mídia física, né? A versão de Play 4 Mata pau aí A versão Play 5 É um baita jogo, cara Eu não cheguei A jogar O 1 e o 2, né? Porque se não me engano Eles eram exclusivos aí Do Olha só Eles eram exclusivos Ou ainda são Do Do Xbox, né? E não tem aí pra Pra versão Play 4 E Play 5 E tal Espero que um dia Saia um remake Só pra mim poder Pegar ele pra jogar Bacana demais Então tá aqui mais uma vez A versão Playstation 5 Do The Witcher 3 O Wild Hunt Jogão Vou trazer pra vocês As duas DLCs aqui Pro canal, né? Alguns vídeos Já tem gameplay Como é esse fundo Aqui no canal Volta lá Quase no início do canal Que você vai encontrar Tem a minha análise também Do jogo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais Esse unboxing Lembrando sempre Do seu apoio Através do like aí Ou através da visualização Pode comentar também No crono dos comentários Que é muito bacana Eu vou estar Respondendo vocês Então Até os próximos vídeos Fui! Tchau! 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 Obrigado.